Seja bem-vindo ao Conexão Ciência. O convidado de hoje é Hernan Tchaimovic, presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Obrigada pela presença. Juliana, muito obrigado. É um prazer e uma honra estar no programa Conexão Ciência. Vamos conversar sobre a participação das mulheres no campo das ciências. Fique conosco, o Conexão Ciência já está no ar. A participação das mulheres na ciência e tecnologia tornou-se mais frequente em todo o mundo a partir das décadas de 60 e 70, período em que o movimento feminista ganhou muita força. Na América, nos países como Brasil, Argentina, Venezuela e Uruguai, as mulheres são maioria nas ciências sociais. Já na área de exatas, a participação feminina ainda é baixa. Hernan, apesar do aumento da participação das mulheres no campo das ciências, na sua avaliação, existe ainda uma desigualdade entre gêneros no campo científico? Eu quero ser muito preciso, tá? Não existe nenhuma diferença em quanto a gênero. Existe a diferença de espaço. E a diferença de espaço é um espaço que é determinado culturalmente e se sente muito mais em algumas áreas que em outras áreas. Eu diria que, diferentemente de, ou em adição àquilo que você colocou de início, eu acho que na década de 50, 60, aconteceram um monte de coisas. Inclusive, aconteceu uma descoberta científica importante, que se chamou pílula anticoncepcional, que também determinou a possibilidade da força do movimento feminista que veio a romper barreiras que antes existiam na sociedade como um todo. Ciência não é um mundo isolado. O fazer ciência tem a ver com o fazer social. É uma parte do fazer social. Eu acho que as mudanças que acontecem em termos de espaço para a mulher na ciência, acompanham o espaço da mulher na sociedade fora da subserviência. Quer dizer, na medida que a mulher ocupa espaço, ela não só ocupa espaço no mercado de trabalho, ocupa espaço na política, ocupa espaço na ciência. E eu acho que é isso que a gente está vendo. E que mudanças foram fundamentais para que as mulheres se inserissem, de fato, no campo da ciência? De novo, tem uma relação direta entre as mudanças da sociedade. Não são coisas separadas. Sim. Na medida que o conceito de igualdade, especialmente com relação ao gênero, se estabelece com mais força, isso tem reflexo em todos os campos da sociedade, inclusive nas ciências. Agora, você não pode dizer, os números não mostram isso, que a ciência seja especialmente difícil para a mulher. Porque se a gente olha qualquer campo cultural, qualquer campo da sociedade, a luta das mulheres, que aliás tem sido muito bem sucedida, não chegamos à igualdade, é verdade, é a mesma. Mas existem essas dificuldades, de fato? Existem. Que tipo de dificuldade? Existem dificuldades que são em vários níveis. Primeiro, tem uma dificuldade que é absolutamente natural, que o papel do homem e a mulher, com relação à família, são, até hoje, muito distintas. Quer dizer, veja, isso não é geral. Mas culturalmente existe, menos no Brasil que em outros países, especialmente na América Latina, a ideia de que, quando um casal tem um filho, quando que um casal adota um filho, a responsabilidade do dia a dia é da mulher. Quer dizer, se não se romper isso, e se a mulher for mais ou menos obrigada a cumprir só esse papel enquanto profissional, certamente a sua carreira vai sofrer um retraso. E como romper, né, essas questões? Isso não se rompe dentro da ciência, isso se rompe na sociedade. Sim. Mas, logicamente, você tem algumas coisas que, por dar um exemplo, o CNPq está fazendo. A concepção de que mulher que vai gerar um filho e tem um filho tem direito a uma extensão de bolsa por causa da maternidade é um conceito incorporado na ação do dia a dia do CNPq. Então, esse tipo de coisa rompe barreiras que antes existiam. E você acha que isso é uma prática das instituições? As instituições têm essa cultura de que é importante valorizar iniciativas como essas? Eu não vou falar das instituições em geral. Porque tem leis que determinam isso no mercado de trabalho. Então, eu não sei de que instituições estamos falando. As instituições de apoio à pesquisa no Brasil reconhecem esse fato. Essa é uma realidade que o senhor colocou no Brasil. Em relação aos países mais desenvolvidos, isso também acontece? Depende do país. Quer dizer, uma coisa é a Finlândia, outra coisa é a França. Uma coisa é a Itália, outra coisa é a Suíça. Depende. Quer dizer, não existe uma atitude homogênea nos países mais desenvolvidos. O que se existe são movimentos feministas mais fortes. Com mais poder, com mais penetração na mídia e certamente com mais penetração na academia. Muito tem se discutido sobre esse tema e estudado também. Qual é o impacto disso na sua avaliação? Bom, eu vou repetir o que eu disse. Se os estudos de gênero não tivessem sido considerados um estudo sério, quizá tudo o que a gente avançou e agora estou falando do mundo da ciência, não teria acontecido. Mas, de novo, é um fenômeno cultural, não é restrito à academia, não é restrito ao mundo da ciência e depende de uma mudança que é muito mais profunda do que simplesmente o que acontece na academia. O que eu estou afirmando é que agências como o CNPq são conscientes disso e fazem políticas de igualdade de gênero que são muito claras. E por que nós temos muito mais quantidades de mulheres nas ciências sociais do que nas ciências exatas? Existe algum motivo específico? Eu suponho, porque não tem dados, e eu gostaria de ter dados, quantos e qualitativos que explicassem? Porque os dados que existem não me satisfazem enquanto cientista. E mais, eu acho que depende muito se eu pego o universo Brasil que eu conheço. Depende muito de que universidade estamos falando, de que departamento estamos falando. Eu venho de um departamento de bioquímica, no Instituto de Química, onde a maioria dos professores titulares são mulheres. Então, depende. Agora, por que aconteceu isso no departamento de bioquímica? e por que não aconteceu em outros departamentos da Universidade de São Paulo? que só porque há 40 anos atrás os jovens tomaram poder. Porque, a gente queira ou não, os jovens em geral têm a cabeça mais aberta. e os jovens da geração, da minha geração, que vinham da década de 60, sofreram ou profitaram ou aproveitaram toda a revolução sexual desse tempo e como tomaram o poder no departamento, eu acho que nós não podíamos fazer outra coisa. Então, eu acho que o fenômeno é muito, tem que ser muito melhor estudado, porque fazer a generalização que nas ciências exatas tem poucas mulheres em posição de poder, é uma generalização que precisa de dados. E por isso que o estudo de gênero é tão importante, porque sem dados a gente vai supor e em ciência as suposições essenciais sempre constituam teorias capazes de serem provadas ou desprovadas. a presença da mulher também no campo científico depende muito da área como o senhor disse e também do nível de especialização? Depende muito da área, depende muito do lugar, depende muito do tempo e eu não quero generalizar, porque eu acho que nós não temos dados desagregados que permitam fazer outra coisa se não dizer nas ciências sociais tem mais mulheres. isso ignora o fato do meu departamento que não é exemplo é possível que não seja mas por outro lado nós temos que lembrar que mulheres cientistas como Helena Nader são presidentes da SBPC porque isso rompe uma questão que é muito repetida e muitas vezes pouco provada que as mulheres são maioria nos estágios mais baixos da carreira e na medida que você sobe a apresentagem da mulher diminui pergunta para Helena Nader presidente da SBPC não tem nível mais alto que esse no CNPq existe um projeto um programa mulher e ciência é o que tem sido trabalhado ao longo do tempo que o projeto está sendo desenvolvido nesse sentido esse projeto já tem muitos anos e o que tem sido desenvolvido são pesquisas de novo o CNPq a missão do CNPq é pesquisa que tratam de temas diversos que se relacionam com violência e gênero direito sexual revolutivo trabalho feminino participação política das mulheres educação igualitária isto é são projetos de pesquisa que visam entender a realidade e agir sobre ela usando metodologias acadêmicas esse é um dos programas tem vários tem um prêmio por exemplo construindo igualdade de gênero para estudante ensino médio graduação pós-graduação e escola de educação básica o que que se premia a igualdade de gênero tem outros programas e tem resultados tem impacto e são iniciativas que mapeam as experiências que tiveram sucesso de alcançar a igualdade de gênero nesses âmbitos tem encontros que são que são financiados pelo CNPq de que pensam gênero e ciência com núcleo de pesquisa de gênero nas universidades isto é tem várias ações do CNPq que visam olhar para o programa para o problema do ponto de vista acadêmico e influir sobre ele então daqui a pouco nós falamos um pouco mais sobre esses resultados e impactos vamos para o rápido intervalo e voltamos já estamos de volta com conexão ciência o tema de hoje é mulher e ciência aqui no estúdio o presidente do CNPq Hernan Tchaimovic o senhor falou um pouco sobre os projetos que estão dentro do programa mulher e ciência foi criado em 2005 de lá para cá quais são os resultados do programa eu queria adicionar mais um programa tem um programa que eu acho especialmente interessante porque rompe um dos paradigmas que diz a mulher não faz engenharia a mulher não faz ciências exatas a mulher não faz computação o que é um enorme eu não vou usar uma palavra forte mas é um enorme equívoco porque as meninas especialmente na na escola secundária tem toda uma pressão cultural que vem do entorno social que vem dos amigos que vem da vida em sociedade que é menina não pode fazer matemática engenharia veja resistir a essa pressão requer luta requer espaço porque não é uma pressão explícita é uma pressão cultural geral que está na família às vezes muitas vezes que certamente está no entorno porque o papel das meninas é outra coisa que sai isso explica em parte porque que tem mais mulheres em algumas áreas do conhecimento agora nós temos uma chamada projetos que é parceria entre o ministério de ciência e tecnologia Petrobras a secretaria de promoção da mulher de meninas e jovens fazendo ciências exatas engenharia e computação que nós levamos uma surpresa porque quando a gente lançou essa chamada nós não tínhamos ideia de que ia acontecer pois bem apareceram 528 propostas nós aprovamos da ordem de 320 e isso estava dirigido para programas nos primeiros cursos nos primeiros anos da graduação e na escola média que estimulassem meninas a pensar diferente que a cultura dominante que as fazem pensar que menina não é boa para matemática eu não tenho ideia que inventou isso algo que tem que ser trabalhado então desde o início do ensino fundamental isso tem que ser trabalhado desde que a criança nasceu tem menina que gosta de brincar de carrinho pergunta vai receber um carrinho presente de aniversário acho que não agora isso é um componente cultural que nós temos que trabalhar integralmente na sociedade desde que a criança nasce aliás eu nada a ver com o CNPq mas eu presidi uma organização internacional das Américas que se chama Rede Interamericana de Academias de Ciência e um dos programas importantes dessa rede até hoje é Mulheres em Ciência e que foca exatamente aquilo que esse programa o CNPq foca como intervir antes para quebrar barreiras culturais que ações então na prática que devem ser feitas para incentivar que essas meninas desde cedo procurem mais por essas áreas nós sabemos como incentivar projetos e aliás nós financiamos projetos quando tem uma chamada desse tipo do tipo que eu disse o que que a gente quer projetos que incentivem meninas e veja não existe uma fórmula mágica para fazer isso e por isso que a riqueza de ter 325 projetos com projetos distintos de estímulo é tão importante para nós porque ao invés de você ditar esse decálogo ou pentágono ou qualquer coisa assim que tem que ser feito deixa as pessoas que estão no dia a dia batalhando por uma igualdade de gênero gerar seus projetos falta um pouco aí de divulgação nesse sentido falta eu acho que conexão ciência podia dar um enorme impulso a isso porque veja tanto essa rede de academias que eu mencionei quanto CNPQ quanto academia brasileira de ciências quanto SBPC tem mulheres que são referência o prêmio L'Oreal que é concedido junto e analisado por CNPQ e a academia SBPC premia mulheres que são referência estou dizendo o seguinte eu quero mais espaço no teu programa para trazer não um velho presidente do CNPQ mas mulheres cientistas que se destacam no Brasil e no mundo sendo brasileiras em áreas do conhecimento que vão de astronomia que aliás ela recebeu um prêmio a professora Barbui vários prêmios de reconhecimentos passando por Helena Nader que é presidente da SBPC passando por Bianca Zingales que é reconhecida no mundo inteiro pelo seu trabalho em doença de Chagas passando por Maria Júlia Manso Alves que também é passando pela enfim nós temos um universo de mulheres em todas as ciências desde ciências sociais até física de altas energias que desmentem os sei lá os rótulos que mulher só pode fazer isso não pode fazer outro é mais fácil mostrar isso se identifica nós verificarmos nas faculdades nas salas de aula um curso de ciências exatas tem muito mais homem do que mulher como o senhor disse isso não é fato quantificado mas a gente verifica isso na sala de aula sem dúvida sem dúvida isso é uma questão que tem que ser trabalhada e para ser trabalhada qualquer liberdade requer luta ninguém vai dar nada de graça e portanto programas do CNPq que estimulam estudo de gênero que premiam mulheres em ciência que estimulam a incorporação de meninas em ciências exatas são tão importantes e mais importante ainda ou tão importante quanto é dar espaço às mulheres na televisão é fato que nos países em desenvolvimento existe a participação maior das mulheres do que nos países que não porque se você olha a África isso não é verdade se você olha muito do Oriente Médio com exceção de um país isso não é verdade se você olha América Latina dependendo do país isso também não é verdade no Brasil é Brasil é especial mas tem outros países do nosso continente em que a participação da mulher em ciência é muito baixa e o CNPq conta com parceiros para o desenvolvimento de projetos e programas como este? O CNPq vive de parceria e o CNPq crescentemente está tentando estruturar os seus programas em parceria com os parceiros o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o CNPq porque tem uma história de 60 anos 64 porque tem uma história sabe fazer um monte de coisas e uma das coisas que a gente sabe fazer é pensar junto e nesse tema em particular gênero e ciência nós temos sempre que procurar novos parceiros para construir juntos programas que permitam que o problema gênero que existe seja ultrapassado o mais rápido possível E existe uma perspectiva de novas chamadas de pesquisa nesse sentido? Perspectiva sempre existe E quais são as perspectivas então de futuro sobre a participação em um panorama geral da participação da mulher nessa área científica? Eu vou ser muito pouco concreto e muito pouco sentado na realidade A minha perspectiva é que esse problema daqui a pouco o tempo desapareça Com ações que induzam a ruptura de alguns padrões culturais que são impostos As meninas não nascem diferente com habilidade diferente para a matemática que os meninos Isso geneticamente é muito complicado Seria impossível do meu ponto de vista Eu não acho que as físicas tenham contribuído menos para a física que os físicos Embora o número de físicas é menor que o número de físicos Agora eu tenho certeza que poucas meninas ganharam carrinhos quando tinham cinco anos e tiveram um aniversário onde os amiguinhos podiam comprar presente Ok, Hernan Muito obrigada pela entrevista e parabéns pela iniciativa do CNPq Muito obrigado Foi um prazer estar aqui eu agradeço e a gente continua conversando Ok E eu espero que o CNPq tenha mais espaço e as mulheres também Com certeza E o Conexão Ciência fica por aqui Você pode conferir os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet Assista ao programa também no canal da NBR no Youtube Obrigada pela companhia e até a próxima semana Transcrição e Legendas Pedro Negri